Real Capone Real Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão a feira e se bitam a cabeça Ei, Real Capone, vê se te menda Já sabe do teu puro, nego, no imposto de renda Cuidado, Capone, menina, ei! E aí E aí E aí E aí Ei, Real Capone, vê se te menda, nego Já sabe do teu puro, no imposto de renda É só um balé ativo Sonho que se sonha só Só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Eu disse sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade A Arapuca está armada A Arapuca está armada E o albiste é tentador A Arapuca está armada E o albiste é tentador Eu disse sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Diga lá, diga lá Ei, Al Capone Vê se te menda Já sabem do teu furo, nego Do imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nega Chicago não aguarda Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco Agora faça como fez Sinatra Compre um carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, melhor que você faz Deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Al Capone Vê se te menda Já sabem do teu furo, meu nego Do imposto de renda Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo E conheço a história Do princípio ao fim Eu sou astrólogo